Olá, boa noite. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista e mais uma vez agradeço o convite a Armáticas Vivas para estar aqui convosco hoje a partilhar alguns conhecimentos e para também vos facilitar aqui um bocadinho no que diz respeito à leitura dos rótulos. Portanto, primeiramente, percebermos qual a importância da leitura dos rótulos. Depois, como é que devemos fazê-la e, por fim, vou dar-vos aqui alguns exemplos práticos da leitura de alguns alimentos que facilmente temos em casa. Portanto, o rótulo alimentar, antes de tudo, é como se fosse o cartão de cidadão do alimento. Portanto, é onde constam todas as informações que nós necessitamos e que nos permitem fazer uma escolha mais consciente, mais saudável, mais informada. Depois, também saber que no rótulo alimentar existem realmente alguns requisitos obrigatórios. Portanto, temos de ter certas informações em todos os rótulos e é obrigatório, obviamente, de produtos alimentares embalados ou dos frescos, mas é muito importante, então, que conheçamos e que consigamos fazer essa análise e essa leitura. Portanto, em termos de data de validade, que é obrigatório estar em qualquer produto alimentar, é importante que saibamos diferenciar o consumir de preferência antes de e o consumir até. Ou seja, aquele alimento em que tem a alegação de consumir de preferência antes de, quer dizer que devemos fazê-lo, mas não é uma obrigatoriedade. Ou seja, mesmo que nós consumamos aquele alimento após a data indicada, mesmo que já tenha passado dois, três dias, quatro, uma semana, também não queremos muito mais do que isto, mas a verdade é que não existe qualquer risco, em termos de saúde, ao consumi-lo. A não ser, obviamente, que existam algumas alterações órgãos elétricos, ou seja, alteração do sabor, do odor, da textura, e assim devemos estar atentos, mas independentemente de já ter terminado ou não, digamos, a data de validade. O consumir até, então, em si, são alimentos, portanto, mais perecíveis, mais sensíveis, e o consumir até realmente não devemos consumir após a data indicada, porque já poderá acarretar algumas consequências em termos de saúde após o seu consumo. Depois também é muito importante termos atenção aos ingredientes. Portanto, nos ingredientes têm que constar sempre os aditivos, que vêm sempre denominados com um em-mail escrito depois de três dígitos, assim como os alergénios. Os alergénios também são obrigatórios, constar na lista de ingredientes, e deverão estar, é obrigatório, estar a maiúsculas, ou a negrito, ou, portanto, de alguma forma, sublinhado, têm que se facilmente distinguir dos outros ingredientes. Também informações muito importantes é que a lista de ingredientes vem sempre por ordem decrescente, portanto, nas primeiras posições nós temos aqueles ingredientes que estão em maior quantidade, e nestas primeiras posições devemos, então, evitar o quê? Açúcar, sal, gordura. Atenção, como muitas vezes o açúcar vem com outras denominações, como xaropes, como maltodextroses, como açúcar invertido. É preciso ter realmente atenção que existem muitas denominações para a palavra, digamos, açúcar, e que devemos também estar atentos a esta particularidade. Depois, então, ou seja, depois de vermos a data de validade, a lista de ingredientes, devemos, então, ver a tabela nutricional. A tabela nutricional é onde consta as calorias, no entanto, não é o mais importante. Deveremos também estar atentos ao teor de proteína, de hidrato de carbono, nomeadamente os quais açúcares, as gorduras, que também poderão aparecer as gorduras trans, saturadas, caso realmente tenham sido adicionadas, também a fibra e o sal. Depois, relativamente à tabela nutricional, existe uma forma bastante fácil de analisarmos. Primeiro, porque vem sempre por 100 gramas ou 100 mililitros, no caso das bebidas. E, trago-vos aqui, que provavelmente já não é desconhecido para vós, que é o descodificador de rótulos. Portanto, temos o descodificador de rótulos para as bebidas, por 100 mililitros, e para os alimentos por 100 gramas. É muito fácil de andar connosco na carteira, mesmo na medida às compras, e permite-se que fazamos uma escolha mais informada. E permite-nos também comparar alimentos quando estamos na dúvida. Porquê? Porque nos diz o teor de gordura, de gordura saturada, de açúcar e de sal, se é alto, médio ou baixo, tendo em conta a quantidade indicada, então, nessa tabela nutricional. Depois, também, algo que é obrigatório, é o lote, o modo de conservação, e como utilizar, que também deve ser respeitado, obviamente. Portanto, isto é o porquê e como devemos fazê-lo. Agora, dizer também que existem, realmente, já que há algumas ferramentas, como o semáforo das cores, que certamente já viram em alguns alimentos, e que devemos, então, sempre que ali existe, privilegiar aqueles que têm uma maior quantidade de verdes, em detrimento dos amarelos e dos vermelhos ainda mais. E também, existe um sistema universal e simples de classificação de perfis nutricionais, disponível na Europa, que é o NutriScore. E já temos algumas marcas que implementam esse sistema, o qual tem vindo a ser trabalhado desde 2016 em França, e que nos permite ter uma leitura mais facilitada, mais intuitiva. Portanto, ao lermos, ao interpretarmos, vai ser mais fácil também fazer essa escolha. E eu trago-vos aqui um exemplo do que é isto do NutriScore. Portanto, o NutriScore vem do A ao D, é um conjunto de 5 letras, e do verde, também uma vez mais aqui, para o laranja, vermelho até. Portanto, devemos, sempre que possível, ficar pela letra A ou B, portanto, nos mais verdes, e se for indicativo, aqui um D ou um E, realmente já não será uma tão boa escolha. O que é que o NutriScore permite? Ele baseia-se numa comparação de alimentos do mesmo grupo, por cada 100 gramas ou por 100 mililitros. Portanto, acaba por já ter aqui uma triagem, digamos, mais elevada, sendo que, e isto é muito importante, tanto o NutriScore, como os semáforos, ou outras ferramentas, isto nunca invalida o quê? A leitura do rótulo na íntegra. Ou seja, analisar sempre a lista e a tabela nutricional, independentemente de já ter alguma destas ferramentas ou sistemas implementados. E, como vos disse, também trazer aqui alguma parte mais prática na leitura dos rótulos. Tenho aqui alguns exemplos de como nós poderemos analisar um rótulo. Portanto, vou analisar primeiro este rótulo. É uns iogurtes, iogurte natural não açucarado, no qual a lista de ingredientes tem leite pasteurizado, desnatado, leite em pó magro, proteínas lácteos e fermentos lácteos. Portanto, a lista de ingredientes curta, tudo ingredientes que nós conhecemos, e depois formos ver a lista, aqui a tabela nutricional, por 100 gramas, hidratos carbón, dos quais açúcar tem 5.2. Se nós formos comparar com o descodificador de rótulos, ele diz-nos que até 5 gramas por cada 100 gramas de alimento, ou seja, se nós compararmos aqui o rótulo com o nosso descodificador de rótulos, tem 5.2. No entanto, saliento, e por isso é que trouxe este exemplo, que estes açúcares são açúcares naturalmente presentes no alimento, portanto, da questão do leite, da lactose, ou seja, é um açúcar natural, não foi um açúcar adicionado. Como é que nós vemos esta questão do açúcar natural ou adicionado? Se fosse um açúcar adicionado, teria que estar obrigatoriamente na lista de ingredientes, e não consta. Portanto, é um açúcar naturalmente presente no alimento, portanto, podemos dizer que sim, que é uma boa escolha alimentar. Depois tenho aqui outro exemplo de iogurte, um iogurte líquido, que a lista de ingredientes diz, leite magro pasteurizado, açúcar, nata, puré de morango, leite em pão magro, aroma, concentrado de cenoura e fermentos lácteos. Ou seja, no segundo ingrediente consta o açúcar, quer dizer que o que existe mais é o leite, depois o açúcar e depois a nata. Portanto, obviamente que se nós formos ver o rótulo comparado com outro iogurte, será sempre uma escolha menos saudável. Em que, por 100 gramas de alimento, hidratos de carbono dos quais açúcares, este iogurte tem 12 gramas de açúcar. E este sim, tem o açúcar naturalmente presente do leite, mais o açúcar que lhe foi adicionado. E obviamente que depois também se traduz no maior valor energético, portanto, vai ter mais calorias. Também aqui uma particularidade, um leite que tem leite e amêndoa. E aqui existe muita controvérsia das bebidas vegetais do leite. Obviamente que uma bebida vegetal terá aqui algo mais acrescentado ou não. Portanto, é importante ler sempre a lista de ingredientes e a tabela nutricional sempre. Portanto, uma bebida vegetal, quais são os cuidados que nós iremos ter? É conhecer todos os ingredientes que estão na lista de ingredientes e é tentar optar sempre aquela que não tenha nem açúcar, nem gordura adicionada. Portanto, vamos ver aqui este exemplo. Este é um leite. Portanto, ingredientes temos leite magro, fibra, miolo de amêndoa moída e depois temos o E460 e o E466 lactase e aromas. Portanto, temos aqui dois aditivos, foi como eu lhe disse. Portanto, começa com a letra E maiúscula e depois tem três algarismos seguintes. E depois, mais uma vez, vamos aqui a ver a lista de ingredientes e hidratos de carbono, dos quais açúcares temos 5 gramas por cada 100 ml. Agora, pegamos, então, no descodificador de rótulos das bebidas por 100 ml e, portanto, este tem 5. Ou seja, se nós formos ver aqui os açúcares, ele já vai ser um amarelo, vai ser um médio. Porquê? Porque varia de 2,5 a 11,3 e, neste caso, temos 5. Depois, obviamente, que temos aqui outros exemplos. Eu trouxe aqui este de uns waffles, que muitas vezes são contados de saudáveis e a lista de ingredientes tem farinha de trigo, açúcar, margarina. Depois temos óleo de palma, água, óleo de colza, emulsionantes. Depois, temos ácido cítrico, aroma natural de baunilha, corante, beta-caroteno, cobertura com gordura vegetal, estabilizadora, levedura, ovo, farinha de soja, sorbitol, sal, emulsionante, leeticinas e que pode conter vestígios de leite e produtos à base de leite, portanto, que vem tanto a soja como o leite, como o trigo, vem anagrito, que são realmente alergénios. Ou seja, este alimento é altamente processado. Portanto, uma lista de ingredientes muito extensa, muito açúcar, muita gordura a adicionar, alguns nomes que não estão assim tão familiares e devemos então ter atenção. Se nós falarmos, por exemplo, por 100 gramas, dos hidratos carbole, dos quais açúcares, 1 por 100 gramas tem 28 gramas de açúcar. Portanto, estamos aqui a consumir uma quantidade muito excessiva de açúcar que realmente não é recomendada. Estes foram alguns exemplos mais práticos para vos, de alguma forma, elucidar aqui e dar alguns exemplos dos cuidados e dos procedimentos que temos ao fazê-lo, na leitura. Espero que, de alguma forma, vos tenha sido útil, que estejam mais atentes e que tenham suscitado aqui o interesse e também a adoção de algumas ferramentas, como ter o descodificador do rótulo junto a vós, estarem mais sensibilizados às dominações de açúcar e, desta forma, que tenham e vos permitem umas compras mais saudáveis, mais equilibradas e, claro, mais informadas e conscientes. O resto, bom dia!